Olá a todos, bem-vindos ao canal. O tema dessa mensagem é o juízo de Deus. Hoje, vamos explorar alguns versículos do livro de Gênesis e refletir sobre suas interpretações. Vamos começar nossa jornada pelo terceiro capítulo desse livro. Gênesis capítulo 3 versículo 14 Então o Senhor Deus disse à serpente, Porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda a fera, e mais que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Além de ser chamada de maldita, a serpente também teve castigos humilhantes. Ao dizer que a serpente rastejaria todos os dias, Deus está impondo-lhe uma sensação diária de humilhação. A serpente aqui foi apenas o instrumento usado pelo diabo. Então podemos entender que ferramentas usadas pelo diabo para fazer o mal poderão sofrer no futuro essas duas punições, serem amaldiçoadas e padecerem de humilhações diárias. Versículo 15 E porém inimizade entre ti a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui é importante entendermos que são duas duplas de inimizades. A primeira dupla de inimizade é a mulher e a serpente, que como vimos é o diabo. Ou seja, o diabo teria um conflito particular com as mulheres. Versículo 16 E a mulher disse, Multiplicarei grandemente a tua dor, e a tua conceição, com dor darás a luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Versículo 17 E Adão disse, Porquanto deste ouvidos a voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Em outras palavras, Deus está dizendo, Entre dar ouvidos a mim e entre dar ouvidos a tua mulher, primeiro você deveria ter me obedecido. Perceba que o trabalho não era um castigo, já que Adão já trabalhava antes de pecar. O castigo era o desgaste que o trabalho passaria a trazer após a desobediência. Versículo 18 Espinhos, e cados também, te produzirá, e comerás a erva do campo. Quando Deus fala sobre comer ervas do campo, parece que ele está comparando com a situação anterior. Antes eles se deliciavam de frutas saborosas, que vinham com facilidade. Agora eles terão que se contentar com as ervas dos campos. Assim, é como se Deus estivesse mostrando que agora o homem terá mais amargura e menos prazer. Versículo 19 No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto a expó em pó te tornarás. E aqui vem a instituição da morte que Deus havia alertado na lei lá no começo. Versículo 20 E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era mãe de todos os viventes. Agora que vimos de forma literal todos esses acontecimentos, vamos analisar quais são os conceitos teológicos envolvidos para cada versículo citado anteriormente. No versículo 14 vimos que a serpente, que foi a ferramenta usada pelo diabo, foi amaldiçoada por Deus e teve como castigo a humilhação diária e permanente, pois teria que andar rastejando e comendo pó todos os dias. De forma análoga, todas as pessoas que se deixam ser usadas pelo diabo correm o risco de padecerem a vergonha e o desprezo eternos que estão destinado para o diabo e seus anjos. No versículo 15, vimos que depois da desobediência de Eva, existiria um conflito particular entre a mulher e a serpente, ou seja, entre a mulher e o diabo. Em Daniel capítulo 11, versículo 37, em sintonia com o que acabamos de estudar, está escrito que o anticristo, que será um homem maligno usado pelo diabo para trazer enorme sofrimento ao mundo, não terá respeito pelos desejos das mulheres. Em todos esses anos da existência humana, vemos que muitos desejos básicos das mulheres foram e ainda são desrespeitados. Mas, ainda no versículo 15, vemos que é relatada uma luta entre a serpente e uma semente da mulher, ou seja, uma luta entre o mal e um descendente humano. E sobre essa luta, é dito que o mal seria ferido na cabeça, o que passa a ideia de que seria um golpe mortal. Mas também é dito que esse descendente sofreria um ferimento no calcanhar, ou seja, na parte de trás dos pés, o que pode passar a ideia de um golpe rasteiro ou de traição. Nos versículos 17 e 18, vimos que a vida do homem nessa terra passaria a ser uma vida mais dolorosa e amarga, com espinhos surgindo na pele. Agora vejamos o que está escrito em Isaías capítulo 53 nos versículos 3 ao 5. Era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Essa profecia de Isaías capítulo 53 fala sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele foi um homem de dores, experimentado no trabalho. Ele também provou de momentos de enorme amargura enquanto esteve nessa terra. Teve sua cabeça ferida por uma coroa de espinhos e seus pés e mãos perfurados por pregos. Veja que a amargura, as dores, os espinhos e o desgaste do trabalho descritos em Gênesis capítulo 3 estavam presentes na história de Jesus Cristo. Deus feriu seu Filho por causa de nossas maldades. Ele foi traído num golpe rasteiro por um de seus discípulos, e assim como descrito em Gênesis 3, Ele feriu a cabeça da serpente, aplicando um golpe mortal naquilo que causava a morte e a separação humana. Jesus é o cumprimento dessas duas profecias. E sobre a multiplicação das dores de parto presentes na punição de Eva, é preciso compreender que dores de parto, na Bíblia aponta para o final dos tempos. O final dos tempos será precedido por um momento de grande tribulação, cujo sofrimento humano se intensificará gradualmente, tal como é com a dor de uma mulher que está prestes a ter um filho. Assim como a dor de parto começa aos poucos e vai se intensificando conforme se aproxima do momento da criança nascer, assim também o mundo passará por um sofrimento grande e que aumentará conforme se aproximar o retorno do Senhor Jesus a este mundo. Mateus capítulo 24 versículo 21 Por que haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver? Versículos dos 6 ao 9 E ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é míster que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Por quanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos, em vários lugares? Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para serem desatomentados, e matar vos hão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Versículo 13 Mas aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. Busque ao Senhor enquanto pode. Se puder, compartilhe este vídeo. E caso queira ajudar este projeto, doe qualquer valor para o endereço de e-mail abaixo. Obrigado e fique com Deus!